Música Oi gente! Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui responder alguma dúvida que muitas pessoas estão tendo Estão me mandando no whatsapp, estão me mandando nos comentários E eu resolvi vir aqui hoje falar um pouco sobre isso para vocês e explicar o que fazer Quando você ou ganha uma planta debilitada ou então você compra uma planta, demora um pouco para chegar Ela chega meio desidratada na sua casa e as pessoas não sabem quais os cuidados tomar para recuperar a planta Então eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre isso para vocês Vamos começar no caso que você comprou uma planta, ela chegou um pouco desidratada E o que fazer agora? Vai chegar aí na sua casa? Eu não indico, tem gente que coloca assim, tipo, deixa passar a noite dentro de uma bacia cheia d'água Coloca a planta lá dentro e deixa Não é muito bom, tá gente? O que eu sempre indico é o seguinte Se você tem algum enraizador ou então complexo B, você pinga algumas gotinhas na água, tá? Faz mistura ali na água Coloca as plantas por umas duas horas mais ou menos, tá? De meia hora a duas horas E depois disso você planta normalmente, tá? Você planta ela e assim, assim que você for plantar Você coloca ela lá no orquidário ou onde você for colocar a planta Você sempre vai adubar ela igual as outras, tá? E regar igual as outras Não vai, tipo, fazer muita diferença, né? Porque assim, quando ela começar a sair brotinha Quando ela começar a sair raizinha nova Isso serve também para replante Quando a pessoa faz replante, a planta meio que vai desidratando, né? Então, sempre quando a planta emitir raízes novas Ela vai se recuperar, tá gente? Igual a gente fala É muito mais fácil você matar uma planta por excesso de água Do que por falta dela, entendeu? Então, sempre vocês evitem de deixar uma planta Um orquídea, no caso, passar a noite dentro de uma bacia d'água ali Imersa dentro da água Achando que ela vai se reidratar Porque isso não acontece tão rápido assim, tá gente? Às vezes as raízes quebram com o transporte As raízes danificam um pouco Então, o indicado mesmo é você colocar ali para ela refrescar Para ela absorver um pouquinho da água E plantar logo, tá? Planta ela que ela vai emitir raízes, tá? Se você manter os cuidados certinhos Deixa ela no local que pega luminosidade, gente Não coloque em local totalmente sombreado Porque se colocar em local totalmente sombreado Ela não vai meio que fazer direito a fotossíntese dela Ela não vai se desenvolver tão bem Quanto quando você coloca pegando a luminosidade do sol, tá? Então, isso é um ponto muito importante Para a recuperação das plantas, tá? Quando chega aí na sua casa Então, sempre coloca num local com luminosidade do sol, tá? Do sol Tem que pegar os raios solares Filtrado por sombrite, tá? Porque não pode ser tipo o sol pleno Porque às vezes queima as folhas, né? Então, sempre você vai se adaptando, né? Vai adaptando a planta ali Coloca num local com luminosidade Rega Sempre que o substrato secar Não deixa seco por muito tempo Porque senão isso vai ajudar a aumentar a desidratação da planta, né? Então, sempre que você vê que secou Rega novamente E nunca regue quando ainda estiver úmido, tá? Isso vale para todas as plantas Porque se você continuar regando sempre que está úmido A planta vai viver só tipo Com as raízes meio que afogadas, né? Então, ela acaba apodrecendo as raízes E pode até levar a planta à morte Então, vocês tomem cuidado aí O mais importante mesmo é as regas, tá bom? Então, se a planta chegou desidratada Não precisa ficar com medo de perder a planta E que isso não acontece, tá? É só seguir os cuidados certinhos Que ela vai voltar ao normal A adubação é importante Para poder manter os nutrientes da planta, né? Porque ela vai sugar pelas folhas Os nutrientes essenciais E isso vai ajudar ela A soltar brotos novos e raízes novas Então, sempre que você plantar aí Recebeu uma planta e vai plantar Você pega e coloca bocache, tá? Porque o bocache vai ajudar um pouco No desenvolvimento das raízes E a aduba foliar Com o de crescimento, manutenção e floração Que nem eu já falei em alguns vídeos aqui Se alguém quiser a tabelinha de adubação É só me chamar no WhatsApp Que vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E agora nós vamos falar Se você, tipo, ganhou uma planta Que não tem raiz nenhuma O que fazer? A planta vai voltar? Não vai? Vai morrer? Como é que vai acontecer, né? Ela está desidratada e sem raízes Gente, o cuidado é praticamente o mesmo, tá? O cuidado é praticamente o mesmo Por quê? A planta, você vai ter que cuidar dela Para ela não apodrecer o rizoma Para ela sair brotinho novo, entendeu? E nesse brotinho vai sair as raizinhas novas Então você tem que prestar atenção primeiro Se as gemas da planta estão boas, tá? Porque assim, eu vou pegar esse bulbo aqui De exemplo para vocês As gemas é essa partezinha aqui, tá vendo? Então você tem que ver se ela ainda está verde Se ela não apodreceu Porque se a planta apodreceu totalmente as gemas Ela é provavelmente que ela não brote, tá? Isso serve mais para catleias, essas coisas Os dendróbios ainda soltam cake, tá? Então você presta atenção nisso Mas tipo, esse dendróbio no caso O que eu vou fazer com ele? Ele não tem raiz nenhuma Eu vou plantar ele normalmente Igual eu falei para vocês plantar A planta que vocês recebem aí na sua casa Planta no substrato que você é acostumado, tá? O importante é deixar a planta firme, né? Não importa se ela tem raízes ou não tenha Tem que deixar ela firme Para ela se sentir fixada ali E assim ela se sentir livre Para soltar os brotos novos e as raízes, né? E assim ela vai se reidratar Vai voltar ao normal Soltar brotinhos e florescer, tá gente? Então o importante é isso Sempre você replantar ela Colocar ela mais firme no vaso E adubar, tá? Não deixa sem adubar Porque a adubação, mesmo que algumas pessoas acham que não funciona Ajuda muito, tá? Em plantas mais debilitadas Ajuda muito Porque a planta vai receber os nutrientes que ela está precisando, né? Vai dar uma forcinha a mais ali Para ela poder soltar o brotinho novo E as raízes novas, tá? Então o mais importante é isso Os cuidados é praticamente os mesmos, tá? Aqui eu não uso muito aquela UTI, né? Que as pessoas colocam dentro de uma garrafa PET Ou então num saco plástico com umidade ali dentro Porque aquilo aqui, pra mim, tá gente? Porque muita gente faz, funciona Eu sei que funciona Mas pra mim, eu acho mais interessante Eu colocar plantas, sabe? Plantar ela Que quando eu fiz a UTI Eu perdi algumas plantas, entendeu? Algumas plantas apodreceram E a partir do momento que eu comecei a fazer isso Colocar os bulbos Os bulbos velhos, tá vendo? Ó, isso aqui é uma traseira de uma planta Coloquei aqui, olha que os bulbos que estavam feinhos Olha lá o brotinho e a raizinha nova Então eu sempre faço isso Sempre que tem uma plantinha debilitada Uma plantinha sem raiz Eu coloco no carvão e deixo ali Trato ela como as outras, tá? Eu não fico molhando muito não Porque a planta já tá um pouco debilitada Então se eu ficar molhando Colocando muita umidade ali É perigoso dar um fungo ali E acaba matando a planta Porque ela não tem muita defesa Contra os fungos e as pragas que dão em geral, né? Então aqui pra mim a UTI não foi tão eficiente quanto isso, tá? Então igual eu falo aqui Sempre que a coisa funciona pra mim Eu falo pra vocês E se não funciona eu falo, tá? Muita gente faz a UTI Funciona pra muitas pessoas Pra mim funcionou também algumas vezes, tá? Mas eu tive mais mortes de plantas na UTI Do que fazendo esse método, tá? Então se você não tem sucesso aí Fazendo aquela UTI que as pessoas ensinam Tenta fazer desse jeito que vai funcionar, tá? Pra mim funcionou E não tenho o que reclamar desse método Então pessoal, é isso, tá? Eu queria passar um pouco da minha experiência pra vocês sobre isso, tá? É recuperação de plantas debilitadas Um pouco debilitadas E eu vou até mostrar pra vocês Uma planta que eu recebi do Ademar Vocês lembram? Não sei quem for mais antigo no canal aí vai lembrar Ela chegou um pouco desidratada aqui Eu fiz esse método, plantei, tá? E eu vou mostrar pra vocês como ela tá Pera aí Olha só pra vocês verem Pessoal, ó Já soltou esse broto Tá vendo? Olha o enraizamento dela, ó Tá vendo a pontinha da raiz aí bonitinha, ó Então, gente Eu tenho bastante sucesso com esse método Pra poder recuperar as plantas, tá? Plantas desidratadas Plantas sem raízes Eu não faço muito método da UTI Até porque também Dá um pouco mais de trabalho Do que eu fazer desse jeito, tá? Então eu tô passando a minha experiência pra vocês Eu espero que vocês gostem, tá? Quem quiser fazer o teste aí Pode fazer Que vai funcionar, tá, gente? É só seguir essas regras A adubação A luminosidade As regas Certinhas Sempre que o substrato secar Que a planta vai se recuperar, tá? Não precisa se preocupar Porque igual fala É mais fácil de matar uma planta Com excesso de umidade Do que com falta dela, tá? E com falta dela Ela vai desidratando Depois ela solta o broto A raiz E se reidrata de novo, né? Então é isso Que eu quis falar pra vocês, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, curta Compartilhe Se inscreve aqui no canal Pra mais dicas, tá? E se você tiver alguma dúvida Me chama no WhatsApp Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Ou então coloca aqui nos comentários Que eu também respondo todo mundo, tá? Então um beijo Um grande abraço E até amanhã Tchau, tchau, pessoal